E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E aí, galera Tricolor? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai trazer um tema polêmico, digamos assim. Um tema que tem ficado na boca da galera da torcida Tricolor. Será que a nossa lateral esquerda tá precisando de um reforço? Será que GFT é a solução? Então, tira Egídio, coloca Danilo Barcelos, não coloca Egídio, nem Danilo Barcelos. E aí, o que a gente faz? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Pra você já deixar seu like nesse vídeo. Pra você deixar aqui embaixo também, quando você terminar de assistir vídeo, seu comentário, sugestão sobre vídeos novos, críticas construtivas. E é claro, se você ainda não me segue no Instagram, me segue. Eu tô sempre falando de Fluminense por lá, sempre tô postando stories, reels, sempre debatendo com a galera, interagindo por lá. Então, se você ainda não me segue, o que você tá perdendo? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? No vídeo e na descrição o link do meu Instagram. E é só você ir lá e me seguir. Então, gente, eu acho que um dos setores mais necessitados, né? Urgente. No nosso elenco, é a lateral esquerda. Se tem um setor que tá dando o que falar e que não tá satisfazendo a torcida há um tempo já, é a lateral esquerda, né? A gente tem ali Egídio, Danilo Barcelos como opções. Convenhamos que não são as melhores opções possíveis. E aí, a galera tem falado muito, principalmente depois do desempenho do Egídio contra o Santa Fé. E o Danilo Barcelos também, que não fez uma atuação muito boa. A galera já vem pedindo aí GFT e já pede GFT há um tempão. Mas aí eu pergunto a vocês, será que o GFT entrando agora pra disputar a Libertadores, será a nossa solução? Será que ele seria o cara ali que resolveria o problema da lateral esquerda? Eu, Giovanna, não vi GFT jogando muitas vezes, né? É um garoto da base e o que eu vi ele jogando foi o quê? Uma ou duas vezes assistiu um jogo da base. Confesso que não sei muito sobre o jogador. Mas, né, tendo em vista que a galera fala a beça dele, a gente supõe, né, eu suponho que ele seja um jogador muito bom. E tendo em vista também que a gente tem Egídio e Danilo Barcelos na lateral, a gente tá precisando de um reforço e a gente traria o menino da base, né? Sem precisar pegar um lateral no mercado. Seria uma opção a considerar. Eu acho que se fosse pra entrar com o GFT na Libertadores, tinha que ter testado o menino antes. Eu acho que agora pegar o menino no meio da competição, no meio da competição mais importante que o Fluminense tá disputando, né, que é mais difícil, pegar ele e jogar ali, eu acho que não vai dar certo. Se os meninos da base, eles já precisam de rodagem pra ter uma atuação melhor em campo na Libertadores, imagina pegar o GFT, né, que nunca disputou esse tipo de competição e já jogar ali. E aí muitas pessoas, teve até gente comentando também no meu último vídeo, falando, ah, bota ele contra a portuguesa, bota ele no Carioca. Na minha opinião, já tinha que ter posto ele no Carioca? Desde o começo, gente. Porque também não é agora o garoto jogando uma partida contra a portuguesa e depois, sei lá, provavelmente contra o Flamengo, que ele vai pegar essa rodagem suficiente pra entrar no meio de uma Libertadores disputadíssima. Não vai ser a solução. Então, pra mim, se o Roger quisesse utilizar o GFT, ele já teria que ter pegado o menino e já ter posto ele pra rodar, né, pra pegar a rodagem que a gente fala, pra ele não chegar na Libertadores e não sentir tanto. Eu acho que agora, fazer isso com o garoto que vem direto da base, jogar ele na Libertadores, eu acho que não funcionaria. Mas e o Egídio, né? O nosso polêmico Egídio. E Danilo Barcelos? Olha, eu não acho o Egídio um péssimo jogador, tá? Inclusive, entre ele e Danilo Barcelos, eu prefiro o Egídio titular. E antes que vocês me batam, antes que vocês cortem a minha cabeça e falem você está louca, eu vou explicar o porquê. Eu acho o Egídio um jogador, tecnicamente falando, mais aprimorado e melhor que o Danilo Barcelos. Eu acho que ambos têm duas características, uma característica em comum, que é fazer cruzamento bem. Eu acho que o Danilo Barcelos cruza bem, assim como o Egídio também. Mas, tecnicamente falando, eu acho que o Egídio é melhor do que o Danilo Barcelos. É óbvio que, na temporada passada, o Danilo Barcelos teve uma performance melhor do que o Egídio, porque o Egídio teve uma fase péssima, né? Mas o problema é que tanto o Egídio como o Danilo Barcelos, que são as nossas opções, eles estão sempre oscilando. Principalmente o Egídio, ele sempre toma cartões bobos, ele sempre faz faltas bobas, ele sempre é expulso de maneira idiota. Ele, às vezes, não marca direito, ele é o culpado por inúmeras jogadas que levam ao gol, ou muitas vezes culpado pelos gols que o Fluminense sofre. Então, a gente realmente não pode continuar com uma lateral esquerda deficiente dessa maneira. A gente fez contratações e não contratou um lateral esquerdo. E aí, a gente fica nessa. Pega a Jefter, coloca o menino urgente. Mas será que pegar o menino urgente, o garoto, e colocar ele ali, vai resolver efetivamente o nosso problema? A galera fica falando, meu Deus, vocês já pensaram se a gente tivesse o Caio Henrique no nosso time? Gente, seria o ápice, seria o que todo mundo queria. Mas não é a nossa realidade. Então, eu acho que o Fluminense precisa contratar um lateral esquerdo, tá? O que também é difícil, porque se a gente parar pra pensar, que cai na situação mais ou menos do GFT, que a gente já tá avançando, se Deus quiser, a gente vai passar dessa fase em grupos, pegar um cara que vai entrar no time agora, né? Enfim, pra poder se ajustar. E eu nem sei nem se pode entrar agora, porque eu acho que teria que ter inscrito, enfim, o jogador no torneio da Libertadores. Não sei se é possível escrever ao longo da competição. De qualquer maneira, a gente tem que ajustar o nosso setor do lateral esquerdo, além da Libertadores, pra também os campeonatos brasileiros e Copa do Brasil. Porque realmente é um setor nosso que tá precisando urgentemente de um reparo, de um reforço. Eu não condeno tanto o Egídio assim, eu não acho ele péssimo um jogador. Eu acho que Yuri, Caipaulista, enfim, outros são... Hudson, são muito piores que o Egídio. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu entendo que o Egídio é um bom lateral esquerdo, pra talvez ser um lateral esquerdo reserva. Assim como o Danilos Barcelos... Os Danilos Barcelos... Parece o nome de bactéria. Danilos Barcelos. Ai, meu Deus do céu, me cancela. Assim como o Danilos Barcelos... Copa. Assim como o Danilo Barcelos não é um lateral péssimo, né? Porque quando ele chegou no Fluminense, a galera tava desesperada, falando que ele era horroroso. Eu acho que para um reserva de lateral esquerdo, ele cumprou bem a função dele. Só que a gente precisa urgentemente reforçar a nossa lateral esquerda. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Obrigada por terem assistido mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, de deixar aqui embaixo o que você achou, de me seguir no Instagram. É isso. Saudações, tricolores. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau.